Como descobriram o cloroformio, a anestesia da rainha Vitória? James era um médico já especializado em descobrir produtos anestésicos. Como ele descobria? Cheirando tudo que ele via pela frente. Em pós-expediente, um dia ele tava lá e viu uma garrafinha com um negócio chamado cloroformio no lixo. Ele podia ter deixado lá? Podia. Mas ele chamou todos os amigos deles pra cheirarem juntos. Eles passaram a ter algumas risadas, até o momento que todos caíram pra trás. E fizeram isso diversas vezes pra confirmar o efeito. Até que ele começou a defender o uso do cloroformio nas cirurgias. Não demorou muito que virasse droga de recriação e também remédio. Mas sim, foi uma das primeiras anestesias do mundo. Sendo usado em 1853 como anestésico no parto da rainha Vitória, do seu oitavo filho. Você gosta de história? Gosta de Como Explico? Então você tem que estar na melhor comunidade de história do Brasil. Por R$19,90 por mês, você tem acesso a dois encontros ao vivo, semanais. Para mais informações, clique na minha view. E venha pro seu clã de amantes de história.